Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivers, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo e hoje eu quero só passar aí um recado e um aviso pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser curto, a gente só vai bater um papinho mesmo e muito provavelmente, depois de um tempinho, uma semana ou duas, eu vou privar esse vídeo como eu faço com a maioria dos vídeos de aviso aqui no canal. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a vocês pelos 500 inscritos. Eu queria ter gravado esse vídeo... Nossa Senhora, o microfone mexeu aqui. Pera aí. Eu aí. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, na verdade, antes de ontem, né? Que foi quando o canal pegou aí os 500 inscritos, só que eu não consegui gravar. Eu tentei gravar ontem e também não deu. Eu tive uns probleminhas aí pra resolver, inclusive probleminhas aqui do canal, já vou falar sobre isso. Mas é isso. Quero muito agradecer a todo mundo que se inscreveu. O canal, na verdade, já tá com 520, mano. O canal não para de crescer. E muito obrigado a todos vocês. Cara, é toda hora que chega a notificação de que alguém se inscreveu no canal. Fico muito feliz com isso. Isso é reflexo de que vocês estão gostando do conteúdo, estão gostando dos vídeos, estão gostando das séries. Beleza? Eu não vou prometer nada, mas pretendo fazer uma live de mil inscritos, tá? Se vai ser com Facecam ou não, eu não sei ainda, porque eu não gosto muito de exposição na internet. Vocês sabem disso. Eu já comentei isso outras vezes. Quem acompanha aqui, né? Os vídeos já vimos, que acompanham o canal fielmente, sabe disso. Já falei isso outras vezes. Mas tá aí. É uma coisa a se pensar. E vamos lá. A série de Nome Sky vai voltar, tá bom? Vai voltar com tudo. Eu havia tido um problema no meu Nome Sky e isso me fez dar uma desanimada, cara. Vamos abrir aqui Nome Sky. Vamos lá. Olha só. Vejam que eu repaginei todas as thumbnails aqui dos vídeos de Nome Sky. Agora tem um letreiro Nome Sky aqui em cima e EP e o número do episódio, tá? Coloquei aqui assim. Eu não coloquei a hashtag, né? E o número. Porque eu tô usando aqui a fonte do próprio jogo, tá? Pra escrever isso aqui. E quando você escreve a hashtag com essa fonte aqui, a hashtag não fica legal, não fica bonito. Então eu resolvi deixar diferente. Coloquei só o EP mesmo e o número. Então eu repaginei todas as thumbnails, tá? Algumas thumbnails eu tive que mudar porque eu perdi o arquivo original das thumbnails. Então algumas coisas aqui eu reimaginei. Mas boa parte eu mantive igual era antes. Eu só troquei o letreiro, beleza? Aqui vocês podem ver que no episódio 19 eu coloquei aqui, ó. Missão bugada, né? Interrogação, interrogação. Eu tive um bug numa missão lá no Salto na Escuridão. Quando você precisa identificar as linhas de leis, né? Encontrar os monolitos lá e conversar com o monolito, fazer a quest e entrar no portal, né? Essa minha missão, ela bugou. Ela não ia pra frente. Quem assistiu aqui o episódio 19 vai saber disso. E você pode ver que no episódio 20 e no 21 eu meio que tô dando uma enrolada. Eu tô meio que fugindo do assunto. Porque como eu fiquei travado nessa missão, eu fui lá fazer a missão do Atlas, eu fui fazer missão pra conseguir Mercúrio, entendeu? Porque o meu game travou ali. Com essa frustração da missão bugada e com a atualização nova que havia chegado pro Imperium, eu fui, dei uma focada no Imperium, entendeu? Só que agora eu tô com um vídeo aqui pra postar pra vocês. Eu devo postar ele hoje ao meio-dia ou hoje às sete da noite, tá bom? Que é o No Man's Sky episódio 22, que tem aí uma hora e meia praticamente de vídeo. Eu sei que é um gameplay absurdo de longo é porque eu não tava gravando o roteirizado pensando no que eu ia fazer. É um vídeo basicamente de eu correr atrás de tentar desbugar a missão. E eu consegui. Eu consegui desbugar a missão. Teve um trampo do caramba, velho, pra poder fazer isso. O meu jogo crashou no meio da gravação. O meu jogo fechou do nada. E aí eu fui pra tela do OBS. Sorte que eu não perdi a gravação. Aí tá bem, tá mais ou menos editado, né? Deve ter uns cortes aí nesse vídeo. Mas é por conta disso. Eu tive que fechar o jogo, abrir de novo, que eu tava testando, entrando em sessão online, tentando chamar a missão, mas a missão não ia. E, nossa, mano, muita treta. Por fim, eu consegui entrar em contato com... Como é que eu entrei em contato, né? Eu entrei pra um grupo de um francês. Eu acho que o cara é francês. E eu fui pra base dele. E lá no sistema em que esse cara tava, eu consegui chamar a missão pra lá. Então eu consegui dar sequência na missão a partir daquele sistema. Entendeu? Mas aí, se você tiver interesse, assiste aí em 1.5 vezes mais rápido, né? Porque o vídeo é muito grande. E... Ficou bem legal, ficou interessante. Mas é basicamente isso. Essa 1h30 de gameplay desse episódio 22 que vai sair hoje, dia 22... Olha que engraçado. O episódio é 22 e hoje é dia 22. Que coincidência, né? Mas aí, é basicamente isso. Eu vou tentando desbugar a missão. O episódio 23, 24, 25, que eu vou gravar ainda, os que forem sair na sequência, eles vão estar no padrão 35 a 40 minutos. No mínimo ali, meia horinha de vídeo. Beleza? Mas vai ficar nesse tempo aí de 40 minutinhos. Tá bom? Pode variar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, né? E... Como não fosse o bastante, eu tive uns contratempos aqui no canal que quase a gente saiu fora do cronograma. Tem uns malucos aqui. Pode ver que o episódio 15 de Empyreo Galactica Survival tá aqui não postado. E tem o episódio 15 aqui postado. Essa aqui é a versão 2 do episódio 15. Porque a primeira versão que eu fiz e upei aqui pro canal, eu tomei um flag de uma trilha sonora de... que o cara tá alegando que tocou uma música dele aqui do minuto 23 e 36 até 23 e 53. Quem assistiu o vídeo que eu postei ontem, que no caso é o episódio 15 de Empyreo, vai perceber que nesse minuto exato tem um corte no vídeo, tem um fade, né? Eu removi essa parte do vídeo aqui. A parada que fiquei aqui é zoada no YouTube pra caralho. Isso aqui, mano, o YouTube é muito filha da puta com criador de conteúdo por conta disso. Porque, tipo assim, cara, a trilha sonora que tá tocando aqui nesse momento é a trilha sonora do Empyreo, cara. Não é a trilha sonora desse cara. E o pior é que quando você ouve essa música aqui no YouTube, ela de fato parece um pouquinho mesmo com a trilha sonora lá do Empyreo. Mas não é a mesma, cara. Parece, mas não é a mesma. Não é igual. Não é a mesma coisa. Entendeu? Mas, enfim. Dito isso, eu abri uma... Esse episódio já tava aqui já há uns dois dias aqui no YouTube. Então, eu abri uma disputa e fiz a minha reclamação, mostrei o meu ponto, eu mandei um link. Falei assim, olha, é essa música aqui do jogo que tá tocando aqui, ó. Essa aqui parece muito com essa daqui. Aí eu coloquei o link da música do cara. Parece muito, mas não é a mesma coisa. Se vocês ouvirem a música e ouvirem a outra, vocês vão perceber que a música é diferente. Aí, detalhe. Você faz a reclamação, o cara aqui que deu a empresa, sei lá quem que foi, que grupo musical que fez isso, eles têm até 30 dias. Olha aqui, ó. A disputa inspira em 26 dias. Eles têm 26 dias pra analisar a parada. Entendeu? Isso que eu acho zoado. Como o meu canal não é monetizado ainda, isso aqui meio que tanto faz, entendeu? Não importa tanto assim que rumo que vai dar isso aqui. Mas, cara, pensa só se o meu canal é monetizado. Aí tu tem que tirar tempo do teu dia, tem que, sei lá, tem seus compromissos, aí eu pego, tem que tirar o tempo do meu dia pra poder gravar. Aí eu perco um tempo editando, eu tenho que perder um tempo postando. Nisso você gasta energia, gasta tempo, gasta internet. Entendeu? É um tempinho ali que você tem que dedicar. Porque basicamente, vamos só pra fazer uma conta básica aqui. Se você grava pro YouTube um vídeo de uma hora, você basicamente vai gastar uma hora do seu dia pra gravar, uma hora pra renderizar esse vídeo. E vamos colocar por baixo aí que a minha edição, ela é muito básica. Ela é muito básica, cara. Eu faço um tratamento, outro aqui, outro ali no áudio. E... E só. Então eu devo gastar aí uma meia hora, 40 minutos pra preparar tudo, deixar a timeline bonitinha, colocar, marcar d'água, colocar o Andy Card lá no final do vídeo, fazer a... Aparar, né? O áudio pra onde o áudio começa e onde o áudio termina. Então assim, isso aí deve demorar mais ou menos aí uma meia hora, uns 30 minutinhos, 40 minutos. Então nada, nada, pra produzir um vídeo de uma hora é basicamente duas horas e meia que você gasta pra poder fazer isso. Entendeu? E aí depois tem a parte de o papo YouTube. Cara, um vídeo de uma hora pra ir o papo YouTube é no mínimo mais uma hora pra ele upar. Mas isso porque eu tenho uma internet mais ou menos boa, tá? Eu não tenho internet de 100 MB de upload, não. A minha internet, se eu não me engano, é... Cara, a minha net acho que é 50 ou 25 MB de upload. Eu vou verificar isso depois. É muito pouco. Tá ligado? Eu não tenho internet... Como é que é o nome, gente? Internet corporativa, né? Quando você compra link de internet tipo pra empresa, como se fosse comprar pra empresa, entendeu? Você consegue ter uns planos e tal. E é caro pra cacete, né? Mas como a minha internet é residencial, eu tenho essa limitação, né? A minha taxa de upload, por exemplo, ela é bem inferior à minha taxa de download. Então, né? Ossos do Office. Então, assim, você perde um tempo do caramba. E aí, vamos supor que, sei lá, tua fonte de renda seja isso aqui. O vídeo é monetizado. O que não é o meu caso, pelo menos no momento, né? E aí, os caras têm 30 dias, velho, pra poder ver se eles cometeram um erro ou não. Porque aqui, no caso, o cara, quando vem com essa alegação de direitos autorais, cara, ele já vem metendo as pato-patas no teu peito falando que tu tá errado. E tu já perde a monetização. Tudo que vem de monetização pra esse vídeo vai cair lá pros caras, entendeu? O que eu acho zoadaço, mano. É zoado demais. E vamos supor que depois vence os 30 dias e o cara fala assim, ah, não, realmente, a gente estava errado, você estava certo. E a grana que foi pra eles de monetização. Entendeu? É foda, velho. Mas beleza. Eu resolvi esse problema aqui fazendo uma outra versão do vídeo. Só que, cara, isso você perde tempo, cara, quase que não deu pra postar esse vídeo aqui ontem. Entendeu? Porque o vídeo tem que ser processado pelo YouTube, que senão a qualidade fica um cocô. Entendeu? Tem que fazer uma porrada de coisa, mano. E é zica. Aí, beleza. Vamos lá. No Man's Sky, o episódio 22. Isso aqui era pra ter saído ontem, cara. Só que isso aqui foi cavalagem minha. Isso aqui foi cavalagem minha. Mano, aquela musiquinha que sai no trailer do No Man's Sky toda vez quando sai coisa nova de No Man's Sky. Mano, eu jurava que aquela porcaria daquela música era da... Era dos caras, mano, que fez o No Man's Sky, mano. Falei assim, mas você quer entender só nada do jogo? Você que não vai ter porra de direito autoral? E tem, mano. E tem. E aí eu tive que tirar... Eu tive que tirar. Renderizar uma hora e meia de vídeo de novo. Aí uma hora e meia foi duas horas de render e depois mais umas duas horas pra poder upar isso aqui pro YouTube. Então tá aqui o vídeo. Tô pensando se eu posto ele meio-dia ou se eu posto ele às sete da noite. Mas de todo modo eu acho que eu vou postar dois vídeos hoje. O de Imperium e o de No Man's Sky. E assim que eu terminar de gravar esse vídeo eu já vou editar ele, correr, renderizar aí o papo YouTube pra vocês verem esse aviso aqui o quanto antes e já poder me liberar pra poder gravar mais vídeos hoje, né? Aproveitar o dia aqui hoje pra gravar durante a tarde de hoje. Eu tô com uns episódios aqui de Chernobylite pra soltar, tá? Eu gravei e... Só que eu queria montar a série e tal direitinho pra lançar tudo de uma vez porque vocês não são muito fãs de Chernobylite. E como eu tô refazendo a série eu queria pelo menos deixar ela prontinha e já soltar, entendeu? Quem quiser assistir assiste, quem não quiser não assiste, tá bom? Porque aí pelo menos eu conseguiria deixar bem intercalado bonitinho Chernobylite com os vídeos de exploração espacial que eu sei que vocês gostam aqui no canal. Beleza? Então, é isso. Mais uma vez. Pessoal, o canal tá crescendo demais, cara. Isso aqui pra mim tá absurdo. Tá absurdo, cara. Toda vez que eu abro aqui estatística é muito difícil ter uma setinha vermelha. É sempre... O resultado de hoje ele é sempre maior do que o de ontem, cara. Entendeu? Quando eu venho aqui em visualizações a quantidade é muito maior do que de ontem. A exibição em horas é sempre maior hoje do que foi ontem. A quantidade de inscritos é sempre maior hoje do que foi ontem ou do que foi no restante do período. Entendeu? Cara, eu tô muito satisfeito o desempenho da... Cara, é isso que eu não entendo. Cara, olha só. Os vídeos de... Caralho, que loucura, mano. Os vídeos de No Man's Sky tá passando de Impírio, mano. Que isso, mano? Tem... Olha só. Tem duas mil visualizações no primeiro episódio de No Man's Sky. Caralho, mano. Nossa, velho. Ó, milzão aqui. Mano, essa parada aqui vocês podiam me ajudar a entender. Por que que esse vídeo aqui meu primeiro exo-veículo por que que isso aqui tem tanta view, cara? Isso aqui tem view pra caralho. Quando a série começou esse episódio 7 que é o episódio do exo-veículo que eu arrumo o caminhãozinho lá, né? É... É o episódio... Foi... Desde o começo foi disparado o episódio mais visualizado. Ele só perdia pro primeiro episódio. Que geralmente é assim mesmo, né? Geralmente o primeiro episódio de uma série sempre tem mais... Tem mais cliques, né? Mas, cara... Isso é louco, velho. Ó, pode ver que o primeiro episódio de refúgio de Eden também tá aqui, ó. Quase 400 visualizações. Então, pessoal, muito obrigado, guys. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria com essa animação toda pra gravar vídeo. É porque toda vez que eu entro no canal, quando eu tinha 12 inscritos... Eu lembro da galera que tá comigo desde quando eu tinha 12 inscritos. porque meu canal... Eu ainda vou colocar lá na descrição dele porque a data que o meu canal foi criado não foi necessariamente a data que ele começou de fato, tá? Mas eu sei qual que é a data. Eu só preciso ver qual foi o primeiro vídeo de Imperium que eu postei no canal. É aquela data ali que foi o começo real do canal. Naquele momento ali, eu tinha 12 inscritos. Uns inscritos... Sei lá... Abri aspas... Vamos dizer assim... Fantasma. Que clicou e entrou. Quando eu postei o primeiro vídeo de Imperium, aí eu comecei a ganhar uma galerinha. Entendeu? E aí, cara, eu lembro dessa galera até hoje. A galera que conversa comigo, principalmente lá o Ogro. E... Eu não gosto de ficar falando o nome porque eu sempre esqueço o nome do restante da galera. Mas, por exemplo, o Ogro que comentou quando o canal era mato, esse cara já tava aqui e ele tá aqui até hoje. Entendeu? Então, outra coisa. Se você quer conversar comigo, cara, vai na descrição desse vídeo ou de qualquer outro vídeo. Tem lá o meu Discord. RivasRND Hashtag Aí tem um número lá. Tá bom? Eu deixei espaçado porque senão o YouTube entende aquilo ali como tag e aí prejudica o meu vídeo. Aí tem um espaço. É só você juntar na hora de colocar lá no Discord. Por enquanto, eu tô aceitando todo mundo porque eu consigo dar atenção pra todo mundo. Não tá bagunça ainda. Porque no dia que esse negócio virar bagunça, eu não vou poder mais aceitar pedidos de amizade lá no... Lá no Discord. Infelizmente, pessoal. Infelizmente. Entendeu? Porque no dia que virar bagunça, eu não vou aceitar mais. Por enquanto, a galera tá com maior respeito. A gente troca uma ideia na moralzinha. Eu não preciso nem avisar, né? Que se chegar comentário lá me xingando, me pôndo pra baixo, falando merda comigo, cara, é bloqueio na hora, sem dó nem piedade. Entendeu? Mas, cara, quer conversar comigo na moralzinha? Tô aceitando todo mundo, batendo papo com geral, respondo todo mundo, beleza? Se eu demorar a responder, cara, é porque eu tô ocupado fazendo alguma coisa, mas assim que der, eu respondo. Então, muito obrigado aí pelos 500 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando o canal a crescer. Pessoal que tá comentando, deixando o like. Muito obrigado a todos vocês. E é isso. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Outro E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma